Porradão agora. Cala assim, já, naquela situação. Você é o Yuri e você é o Zé Porradão, então. Vamos comer um KFC aí, porra. Não, vamos tocar até as três, sem parar. Não sei se vocês sabem, mas tem uma lenda aí, tem uma fama, essa fama diz mais ou menos que as garotas do sul, já fui, já peguei a meninada de São Paulo, já rodei e voltei e as meninas de Minas, todas pequenas garotas de Brasília, que delícias do Rio de Janeiro Ai irmão, você ainda não entendeu, no Brasil de ponta a ponta é tudo o meu, garotazinhos que não faltam, mas não curto nada disso, não, já não interessa porque eu gosto de velhas com bronzeamento artificial Velhas com bronzeamento artificial Eu vou cuidar do seu metiliano E te levar no bingo Na fisioterapia E na missa de domingo Te verbar na hidroginástica Polícia, dentadura E transar com você Ficar assistindo o Silvio Santos E transar com você No baile dos enxutos E transar com você Acabar com você Em várias condições que você não vai esquecer Por quê? Porque eu gosto de velhas com bronzeamento artificial São as beijões Muita noite bom Muita emoção Encontrei uma coroa que tocou o coração Como foi toda noite, brother? Você é enfermeista Tomei um puto assusto quando fomos tomar banho Como assim? Acontece que eu me enganei Ela não era uma coroa e foi um lance meio Quem se enganou, cara? Porra, que bizarro Me toquei e eu percebi que era o Ziraldo Do povo E aí, o que você fez? Você deveria ter feito Muita tempo de ocorrência Mas o que ele tode Um efeito Mas que passe É quando eu percebi O que tu der Não, cara Por quê? Porque eu gosto de Cartunista Sexagenário Eu gosto de sexagenário É Cartunista Eu tô falando aqui É Já tô aí Uuuu 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 Tissa Uma 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 Vamos lá.